Abertura 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 Clamando o periquito, e os gatos em cima do mouro que eles rogaram, malvadeza. Mas ela protegia bem o periquito dela, mas ia deixar que qualquer gato chegasse e levasse. Hein? Deixa só as penas não. Por isso eu canto pra vocês, o pai e o irmão. A mulher do meu vizinho resolveu criar, o periquitinho novo lá no seu quintal. A vizinha essa não para de reclamar, o periquito da vizinha toda hora quer cantar. E pularam até um gato, caçador, por cima do mouro, só pra ver. O gato era um grande cometor, mas aquele periquito ele não pôde morrer. Não tem dia nem tem hora, não querendo escolar. O periquito da vizinha toda hora quer cantar. Já pediram para ela seu periquito soltar. Ela disse, eu não salto, eu não pego, não vou ver. Periquito é meu, periquito é meu. Cuidado meu periquito, que o gato quase comeu. Periquito é meu, periquito é meu. O periquito é meu, periquito é meu. Cuidado meu periquito, que o gato quase comeu. O cabó é em cima do mundo. Mas se o gato faz, olha que é melhor que o pio. E a mulher da feminina. A mulher do meu vizinho resolveu criar um periquitinho novo lá no seu quintal. A vizinhança não para de reclamar. O periquito da vizinha toda hora quer cantar e pularam a bunda. O periquito, o senhor, o senhor, só pra ter. O gato era um grande caçado, mas aquele periquito ele não pôde morrer. Tão perdido, a gente mora, não querem o esforrar. O periquito da vizinha toda hora quer cantar. Já perdido para ela, seu periquito solta. Ela disse, eu não choca, eu não perdo e não foda. E o gato quase com o meu! E o gato quase com o meu! É o Brasil visto em qualquer lugar! Valeu! Acesse o site www.youtube.com.br Acesse o site www.youtube.com.br Acesse o site www.youtube.com.br